Esta promoção é paga pela Mattel. Obrigada, Mattel, por me pagar e me ajudar a criar este vídeo. Nicky, quer brincar comigo? Uau, são figuras Wrecking! Nicky, dá-me! Não, é meu! Meu, 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 meu! Eu quero os meus brinquedos! Aham! Oh, não! Mamãe, eu quero as minhas figuras Wrecking! Ah, eu tenho algumas para você! Esse e esse! Uau, mamãe, obrigada! De nada! Nicky, olha pra aqui! Legal! Rei Mistério, Elias, Roman Reigns, John Cena, AJ Style, Randy Orton! Uau! Vamos abrir! Sim! Esse é o Roman Reigns. Olha o que eu consegui fazer. Uau! Ele tem cadeiras quebráveis. Eu tenho o Rei Mistério, Edipo, e o John Cena com escada. Eu sou o vencedor! Puta! Eu tenho o Elias, ele tem uma guitarra quebrável. O que? Rrrr, esmaga! Rrrr! Meninos, eu tenho uma surpresa pra vocês! Olha o que eu tenho! Uau! Legal! É o palco da entrada do Wrecking! Uau, parece legal! Existem três zonas de destruição, sinal quebrável, painéis quebráveis e rampa quebrável. Uau! Uau! Mamãe, vamos abrir agora! Mas é claro! Uau! Hum, vamos construí-lo! Ok! Nós criamos um sinal quebrável! Ok! Ok! E o segundo? Sim! E esta é uma rampa quebrável! O palco de entrada está pronto! Vamos brincar! Vamos brincar! Vamos brincar! Uau! Boa pra longe! Eu sou o Rei Mistério! Oh! Eu quebro tudo! Uau! Sim! Que legal! Rei Mistério é o vencedor! Sim! Vamos lá, mamãe? Pra você! Eu adoro esse palco! Agora será a ronda final! Yeah! Right! Roman Reign está aqui! Haha! Rar! Guia! Rei Mistério está aqui! Vamos fazer um espetáculo! Antes do show, precisa se aquecer! Sim! Ok! Vamos a isso! Yeah! Tcharam! Um, dois... Olá a todos! Estão prontos para o nosso espetáculo? Oh, sim! Você precisa aquecer para entrar na competição! Vamos! Vamos! Sim, sim! Vamos lá, meninos! Olha ali! Temos cerca, depois pneus saltitantes e... Panteão! Uau! Sim! Sim, é incrível! Quem vai primeiro? Pedra, papel e tesoura! Ok! O Vlad vai primeiro! Um, dois, três, vai! Não para! Corre mais rápido! Sim! Isso! Legal! Um, dois, três, vai! Êêêêê! Sim! Um, dois, três, vai! Nick, não esqueça de ficar em pé na casa! Um, dois, sim! A próxima estação! Uau! Ainda está bem! Legal! Yeah! Senhoras e senhores, vocês estão prontos para a competição? Um, dois, três, vamos lá! Yeah! É o ringue Superstar! Vamos começar a competição! Sim, 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 sim! Senhoras e senhores, o ringue Superstar está pronto! Estão prontos para o show? Roman Reigns está chegando! Olá a todos! Quem está com o Roman Reigns? Deixa eu enxergar o ringue! Um, dois, três, vai! Isso vai ajudar! Três Superestrelas! Uou! Oh, não! Uhul! Come on! Oh, não! Oh, não! Obrigada a todos! O nosso espetáculo terminou! Agora apresentaremos um vencedor! Ok, para, para! Quem é o vencedor? E o cinturão de ouro vai para o Nicky! Yeah! E o segundo vai para o Vlad! Sim! Obrigado, mamãe! De nada, meus queridos! É! Esta promoção é paga pela Mattel! Obrigada, Mattel, por me pagar e por me ajudar a criar este vídeo!